Irá ocorrer no próximo domingo, dia 31, as provas objetivas do concurso público para a Prefeitura de Sapiranga. Cerca de 6.500 inscritos irão concorrer a 345 vagas diversas com exigência mínima de ensino fundamental. Os salários variam entre R$ 786 e R$ 2.271, conforme o cargo pretendido. A organizadora do concurso informa que os candidatos deverão verificar o horário da prova, já que dependendo da carreira serão dois horários de avaliação, a partir das 9 horas da manhã e também às 2 horas da tarde, assim devendo o candidato conferir o local exato onde deverá prestar o exame. As vagas para o provimento de cargos e cadastro reserva serão para diversas carreiras como assistente social, serviços gerais, bibliotecário, merendeira, vigilante, turismólogo, entre outras.